Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Quando dá 6 horas da tarde, vocês já sabem, né? As senhoras e os senhores já sabem que a gente está entrando no ar para falar de todos os direitos, para esclarecer dúvidas sobre toda a espécie de direito que nós temos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito de imobiliário, direito de família e associações e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa de segunda a sexta-feira e respondendo sempre as perguntas que vocês nos mandam. Nós estamos em casa e o nosso entrevistado de hoje, o nosso profissional que vai responder as perguntas de hoje também está na sua casa, graças à equipe técnica da TVE. E vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso e-mail ou então o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, que nós sempre estaremos aqui a postos para responder a todas as perguntas de vocês. Se vocês quiserem ouvir e assistir esse programa ao vivo, entrem na página do Facebook. E a nossa página do Facebook é essa, cujo endereço e está aí na tela também para vocês. E também, se quiserem, podem entrar no YouTube. Vocês podem assistir o programa também ao vivo no YouTube aqui da TVE, na página da TVE. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito da resposta que foi dada hoje pelo entrevistado do programa, vocês podem assistir a reprise do Consumidor em Pauta, amanhã de manhã, às sete e meia da manhã. Vocês assistem a reprise, se ficarem contentes, ótimo. Se não ficarem com alguma dúvida, por favor, escrevam, perguntem novamente, que nós estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu hoje tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa, eu aqui e ele lá na casa dele, o doutor Ernesto Neto, que vai falar sobre direito de família e as sucessões. Boa noite, doutor Ernesto, como tem passado o senhor? Boa noite, Machado. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, já estamos no dia 26 de novembro e parece que esse ano passou assim, a gente praticamente, como eu vi um amigo meu escrever nesses dias, a gente passou o ano inteiro lavando as mãos e passando o álcool, né? Foi praticamente isso que a gente fez durante o ano. A pandemia não termina nunca, doutor Ernesto. É isso aí, a gente... Prejudicou muito o direito de família? Bastante, bastante. Não só o trabalho dos advogados, mas principalmente o relacionamento das famílias afetou bastante, né? E não pelo lado bom, infelizmente. Tivemos muitos problemas familiares decorrentes dessa pandemia. É, em função do confinamento, né? Todos aqueles pequenos problemas, que eram pequenos, ficaram muito grandes, porque daí as pessoas não saíam, ficavam os problemas ao invés. Quando a pessoa vai embora, dá uma areja cabeça, vai pra rua, dá uma esfriada na temperatura, na discussão. Com essa pandemia, ninguém saía de casa e a pressão, a panela de pressão foi ficando cada vez mais forte e aconteceram muitas agressões, feminicídios, divórcios aumentaram, separações. Então, não foi uma boa... um bom ano para as famílias, em geral. Tomara que a gente possa, doutor, e eu vou lhe dizer com toda a sinceridade do mundo, que tomara que a gente possa, no final do ano, dar um abraço de Feliz Natal e de Feliz Ano Novo também. Tomara que a gente possa se abraçar, porque passar mais um ano, vou telefonar para o senhor, o senhor vai telefonar para mim, vou telefonar para os meus amigos, meus amigos vão me telefonar, e vão dizer, ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mas não é a mesma coisa, né? Não é, e nós brasileiros somos um povo latino, muito caloroso, gosta de abraçar, gosta de estar junto, gosta de comemorar tudo, né? A gente sente, eu acho, que mais falta que muito europeu lá, sei lá, da Dinamarca, da Suécia, né? Já estão mais acostumados com isso. Bom, mas fazer o quê? Tomara que chegue a vacina de uma vez e a gente consiga resolver esse problema. Vamos lá para as perguntas de hoje, doutor Ernesto. Minha irmã ficou viúva e mesmo vivendo em união instável, nunca regularizou a situação. Quando ela foi morar com a minha irmã, só tinha um carro velho e juntos adquiriram uma casa. Pergunto se a filha do falecido companheiro de minha irmã tem algum direito sobre a casa e se a pensão dele fica para a minha irmã ou não. Bom, em relação, primeiro vamos em relação à herança, né? Todos os bens adquiridos na constância da união instável, mesmo que não tenha regularizado em cartório, nada disso, mas tem que provar, mas no momento que fique constatado que teve uma união instável e consiga-se provar qual foi a época, todos esses bens adquiridos nela vão responder como se fosse um regime da comunhão parcial de bens no casamento. E como é que funciona a partilha na comunhão parcial de bens em caso de falecimento? Bom, tudo que foi adquirido na constância do casamento, o sobrevivente vai ter direito a metade, tendo ajudado ou não na aquisição daqueles bens, do carro velho, da casa, seja do que for. Metade fica com o sobrevivente do que foi adquirido durante a união estável. A outra metade vai para os herdeiros e, nesse caso, sem a concorrência da companheira. Então, se tiver uma filha, se ele tinha uma filha, se o casal tinha uma filha, ou se ele tinha uma filha de outro relacionamento, a outra metade dos bens adquiridos durante a união estável vão para essa filha, para esses herdeiros, para essa herdeira, no caso. E se o falecido tinha bens anteriores à união estável, aí sim a companheira sobrevivente vai herdar junto, em concorrência, com os filhos do falecido. Então, se, por exemplo, o falecido tinha uma filha, metade do que ele tinha antes de iniciar a união estável vai ficar com a viúva e a outra metade vai ficar com a filha. Em relação à outra pergunta da pensão, a pensão vai ficar com a viúva? A pensão fica com a viúva, então, em qualquer situação. Isso. É isso? Isso aí. A dona Manuela mora aqui em Porto Alegre, coincidência, né? A dona Manuela mora em Porto Alegre. Meu pai faleceu em 2019. Era servidor público federal. Meu filho, que tem seis anos, era dependente economicamente dele, mas ele não tinha a guarda judicial. Meu filho tem direito à pensão pela morte do avô? E daí, doutor Ernesto? Bom, essa pergunta é a mais importante. Vou deixar para o pessoal do previdenciário responder. É. O pessoal do previdenciário é que pode responder melhor essa pergunta. É, não, não vou me meter no assunto dos outros depois da briga. Tá certo. A dona Fernanda mora na cidade de Bom Retiro. Tenho um relacionamento de sete anos, faz três meses, e faz três que moramos juntos. Não está dando certo. E estou pensando em me separar. Tenho direito a alguma pensão, já que durante esse tempo ele não me deixou trabalhar, não me deixou trabalhar fora, já que tem muitos ciúmes, e por ser muito mais velho do que eu, ele não quer fazer um acordo. Mas, tendo medo de futuramente ficar sem nada, pois ele é casado com outra oficialmente, mas é separado faz dezoito anos. Ela ficou com a casa onde moravam, e nós pagamos o aluguel. O que me sugerem fazer? Dá para sugerir alguma coisa, doutor Ernesto? Olha, nesse caso, tu não terias direito a uma pensão alimentícia. Isso aí era muito comum há 15, 20 anos atrás, porque há 30 anos atrás, e agora as mulheres têm poder de trabalhar, são jovens, quando fortes, quando capacitadas, para trabalhar. O fato do companheiro de uma mulher jovem, que tenha forças para trabalhar, não deixá-la trabalhar, é uma opção dela também. Ela não é obrigada a ficar com ele, mas ela tem que ter na cabeça que, caso aconteça alguma separação, ela não terá direito a uma pensão como se fosse um filho. Filho, sim. A companheira, ex-companheira, no caso, ou ex-mulher, não vai ter. Então, façam valer seus direitos. O casamento, ele tem a parte afetiva, que é a parte mais importante, mas também tem uma parte muito importante de, como se fosse um contrato social, de parceria entre sócios, no qual aquele, como qualquer negócio, tem suas responsabilidades. E ele não vai ser responsável, quando acaba essa sociedade, em ficar sustentando o outro. Se vocês adquirirem bens no período que estivessem juntos, nesses três meses, por exemplo, tu terias direito a metade desses bens, mesmo que tu não tivesse contribuído com dinheiro na compra dele. Mas, só isso, a partilha dos bens, não de pensão alimentícia nem nada do gênero. A Dona Maria mora na cidade de Tramandaí. Gostaria de saber se tem direito sucessório sobre a herança de meu companheiro, que faleceu. Recebo pensão dele faz seis anos. Nunca tivemos filhos. Ele tem duas irmãs e recebeu a herança do pai e da mãe, já falecidos. Como foi companheira dele até sua morte, gostaria de saber se tem o direito na herança. E, se tem o direito, ela quer saber, a Dona Maria, como ela pode fazer, doutor Ernesto. Bom, tudo que for adquirido durante o relacionamento, em tese, teria direito. A herança é um pouco diferente. A herança não comunica. Então, a senhora vai ter que... Nessa parte, não. Mas, tudo que vocês receberam juntos, durante a vida de vocês, trabalharam, construíram, mesmo que um tenha construído mais do que o outro, pago mais do que o outro, vai ter direito. Não interessa se tinha união estável registrada em cartório, com contrato de convivência, ou não. Vai ter também os seus direitos. O que a senhora vai ter que fazer, urgentemente, já que eu estou vendo que tem um certo litígio com as irmãs dele, é buscar uma assessoria jurídica, procure um advogado, com toda essa documentação que a senhora tem, e faça valer os seus direitos, ingresse com o inventário, peça para ser a inventariante. A inventariante sempre tem... O inventariante sempre tem um poder maior, inclusive, de acessar, pedir para o juiz para acessar documentos, contas bancárias, tudo isso aí, e ele que toca o inventário e faz ir mais rápido ou mais devagar. Então, minha sugestão é, procure um advogado ou a defensoria pública, abra logo esse inventário e se cadastre como inventariante para tocar ele. A próxima pergunta vem da cidade de Guaíba, e quem nos manda é a dona Camila. Existe um processo judicial na qual sou sucessora de meu pai, que era servidor público. Ele é falecido e tinha esposa, que não era minha mãe, pois sou filha fora do casamento e uma filha. Ambas faleceram durante o processo. Gostaria de saber se o marido de minha irmã, que faleceu, fica com a maior parte do valor da causa como sucessor das duas. Nunca teve filhos. Eu, como filha, tenho menos direito do que ele, que não era nada. Não era nada mesmo, doutor? Bom, não era nada do seu pai, vamos dizer assim. Quando abriu o inventário, e estavam vivas ainda, a ex-mulher dele, a viúva, tu tinha os direitos, tu concorreu como filha, junto com ela e com a outra filha dele. Mesmo fora do casamento, tu tinha todos os direitos como herdeira. O que acontece? No momento que a pessoa morre, mesmo que o inventário dure bastante tempo, em direito tem o que se chama do princípio de cesine, que é uma palavra francesa que quer dizer encaminhamento. Então, naquele mesmo instante que a pessoa faleceu, os herdeiros legais já são, vamos dizer assim, os novos donos do seu quinhão da herança. O que o inventário vai fazer? O inventário apenas vai dar um título, vai permitir que a pessoa registre aquilo oficialmente nos cartórios de registro de imóveis, se for um carro, lá no local de registro de carros, se for dinheiro, divide o dinheiro. Então, só para isso aí, que claro, obviamente, como qualquer coisa do Estado, o Estado vai querer arrecadar os seus impostos. Então, tudo isso aí é para isso. O que aconteceu? Então, faleceu o seu pai, houve a partilha, né? Cada um tinha o seu quinhão. Então, vamos dizer que tu tinhas, por exemplo, 30%, e cada uma, a companheira dele da época, teria outros 30%, e a outra filha, 30%. Então, um terço para cada um, 33% para cada um. Já era delas. Só estava faltando registrar. Nesse meio tempo, morrem as outras. Morrem a outra filha do teu pai e a viúva. Aí, tu não vai herdar. Tu não é a herdeira desta viúva, e tu não é a herdeira daquela outra filha. Então, quem são? Vamos procurar os herdeiros dele. Bom, ela era casada com outra pessoa. E, no caso, que era o pai dessa menina que morreu, pelo que eu entendi. Tudo, então, vai ser para este herdeiro. É uma maneira de transferência de dinheiro, porque não... Mesmo eles tendo morrendo, isso que eu quero que fique claro, no decorrer do processo, mesmo não tendo registrado o dinheiro, acabado o inventário, elas já tinham direito àquilo. E esse direito foi transferido com a morte delas, então, para os herdeiros dela. É isso que aconteceu. Na verdade, tu não foi lesada. Tu seguiu com a mesma quantidade que tu teria no momento que teu pai faleceu. No momento que ele faleceu, foi definido o que que tu tinha direito. E permanece até hoje. Tá bom? Viu? Como é que é? As coisas são exatamente assim, né? O direito de família é perfeito no momento em que divide as coisas, quando há um falecimento, quando há uma morte, quando há uma divisão de inventário. Doutor Ernesto Neto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida. Nós vamos só tomar um gole d'água e já voltamos. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E quem está comigo aqui é o doutor Ernesto Neto. E vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que a gente coloca sempre na tela para vocês, e então através do nosso WhatsApp, que a gente também coloca aí, para que vocês saibam direitinho, exatamente para onde vão mandar as suas perguntas. Doutor Ernesto, eu tenho uma pergunta aqui do Afonso, que mora na cidade de Charqueadas. Ele diz o seguinte, faz cinco anos que casei oficialmente com minha esposa. Ela já tinha uma filha de três anos, registrada apenas no nome dela. A menina está com oito anos, e o cuido dela como se fosse minha, já que o pai biológico está desaparecido. Agora a minha mulher está grávida. E pergunto se a filha que assumi terá os mesmos direitos que meu futuro filho. E ele diz o seguinte ainda, eu gostaria que tivesse. E pergunta, o que devo fazer? Bom, não é garantido que ela tenha os mesmos direitos. Por quê? Isso que tu estás se propondo a fazer, que eu acho maravilhoso, por sinal, não entenda mal, né? Se chama de adoção à brasileira, em que a pessoa, só por gostar, vamos dizer assim, pega o filho, uma criança, e trata como se fosse dele, mas não registra, não faz nada, ou então registra como se fosse, mas não é a mente lá, que é meu filho, que é, né? Isso aí pode dar problema. Até porque o pai dela está desaparecido, mas não se sabe onde anda. O que que tu... Eu sugeri, eu vou sugerir que tu faça. Primeira coisa, para que ela tenha os mesmos direitos que tu entre com uma ação judicial, requerendo a adoção dela, que tu quer ser o pai dela. Para isso, fale tudo isso. Olha, ela está há muitos anos, o pai dela sumiu, desapareceu, não quer nada. Eu quero ser o pai dela. A justiça vai tomar todos os cuidados para confirmar essa história maravilhosa do senhor. Porque a história que o senhor está falando é perfeita, linda e bonita, mas existem muitas pessoas que são má-intencionadas e mentem. Então, o juiz tem que tomar todos os cuidados, principalmente para proteger a criança. Então, ele vai investigar, vai tentar localizar o pai da criança, vai fazer uma série de buscas, vai ao extremo. Mas o senhor tem tempo para isso. Então, mesmo que demore o processo, vale a pena, porque o senhor vai estar mostrando que quer dar, que ela seja a sua filha sócio-afetiva, que muitas vezes é muito mais forte que o próprio vínculo sanguíneo. Como nesse caso específico, o pai biológico sumiu, não dá a mínima. E o senhor ama como se filha fosse. Então, procure um advogado ou a defensoria pública e dê ingresso a um pedido de adoção por paternidade sócio-afetiva. Tá bom? Eu tenho certeza que o senhor vai ser bem sucedido nisso, porque os juízes ficam tocados e querem ajudar os menores. Doutor Ernesto Neto, o senhor que está tão envolvido sempre nesses assuntos, às vezes um amor de pai afetivo é muito maior do que um pai verdadeiro, porque esse, por exemplo, está desaparecido e o outro quer ser o pai e quer que a filha tenha todos os direitos que vai ter o futuro filho dele. Quer dizer, isso é um negócio realmente muito importante. Exatamente, Machado. E uma coisa assim que tu falaste aí, que as pessoas falam, tu falaste pai verdadeiro. Na verdade, o pai verdadeiro é o pai sócio-afetivo. Não é esse biológico. O biológico compareceu lá rapidamente e já assumiu. Pai é aquele ditado que a gente tem. Pai é quem cria. É aquele que está no dia a dia, que dá amor, dá carinho, não só dinheiro, amor, carinho, atenção para os filhos. Esse é o pai verdadeiro. E é isso que esse senhor maravilhoso vai provar junto para o juiz e vai, com certeza, vai ter o seu nome, inclusive, se quiser, registrado na carteira de identidade, na certidão de nascimento do neném. Esse é, sem dúvidas, o verdadeiro amor. A dona Vera mora nas cidades de Sapucaia e ela pergunta o seguinte, sou divorciada pela segunda vez e pergunto, posso casar oficialmente novamente? A dona Vera gosta de casar, não é, doutor? Ernesto. Claro que pode. Quantas vezes quiser. Três, quatro, cinco, seis, dez. Não tem problema nenhum. A senhora não vai poder casar. da igreja católica, por exemplo, que tem suas normas. Vamos lá. A senhora pode casar quantas vezes quiser. Duas, três, cinco, dez. Não há problema nenhum. Casamento civil, perante a lei, não há problema algum. Claro que algumas religiões, por exemplo, a católica, eu não conheço as outras religiões, mas na católica só se pode casar uma vez, no religioso. Nada impede que no civil quantas vezes a senhora quiser. Inclusive, se a senhora se divorcia hoje de manhã, está tudo certinho, de tarde a senhora já pode casar de novo, no civil. Não tem problema nenhum. Isso aí. Eu, case, registre, a senhora está certíssima. Que bom. Dona Vera, tomara que a senhora case de uma vez, seja bem feliz e não se divorcie mais. Fique aí com seu marido e uma boa vida, que é o que nós desejamos. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma pessoa anônima. Diz o seguinte, faz oito anos que vivo com um companheiro sem ter oficializado a união estável. Como não está dando muito certo, pergunto se teria algum direito caso venha a me separar? Bom, claro que sim. Quais seriam os seus direitos? Primeiro, a senhora já começa a fazer, senhora ou senhor, não sei, né? Comece a fazer toda a documentação de quando iniciou isso aí, mesmo não tendo feito um contrato, deve ter testemunhas, Facebook, fotografias, tudo que puder para aprovar quando começou. Uma vez provado isso aí, desde a data de que iniciou a união estável até a data da sua separação, caso ocorrer, tudo que vocês adquiriram, mesmo que só um tenha pago tudo, é metade para cada um. Então, se comprou um carro, metade para cada um. Tem uma casa, metade para cada um. Tem dois cachorros, um cachorro para cada um. E assim por diante. Isso que a senhora tem direito. a metade de todos os bens adquiridos na constância da união estável. Problema todo, doutor Ernesto, é quando tem um cachorro, Sônia, daí o que vai fazer? Vai ficar com um ou com outro? Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, que respondeu as nossas perguntas sobre direito de família e sucessões. Espero que o senhor volte sempre. E hoje eu estou sem gravata, mas o senhor está de gravata azul certamente em homenagem ao Diego Maradona que faleceu ontem e deixou uma lacuna grande no futebol mundial. Diego Maradona era uma das grandes figuras do futebol mundial. doutor Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado. E conto a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde e eu vou tratar de direito de previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Tchau! 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 Tchau!